Então, madrugada de sábado para domingo, meia-noite, segundo tempo aqui de comida daqueles filhotes da oficina, ó, todos os sete aqui, ó, comendo a ração superprêmio, já comeram o frango, a mãezinha que está amamentando e mais quatro filhotes aqui, eles estão aqui junto com a mãe por causa do frango, mas a mãe já comeu bastante frango, a pastinha da Royal Canan, para amamentar todos eles, ó, ela fica limpando eles, ó, são sete bebezões aqueles que iam se atropelar, naquela via bem movimentada, na oficina lá em Paulo Lopes, estão aqui, ó, todos eles, ó, quatro, com mais três aqui com a mamãe. E agora vamos lá para a pitbullzinha com doze filhotes. Então, madrugada de sábado para domingo aqui, ó, uma hora da manhã, agora é a mãezinha pitbull com seus pitbullzinhos pequenos, ó, mamando, ela já comeu, aí ela virou a ração para os filhotes comerem, para aliviar um pouco o leite dela, porque são doze mamando, né, se tivesse encastrado, nada disso teria acontecido, né, mamando? É, sou seu amigo, ó, os filhotes dela estão comendo, ela que dá a ração para eles comerem, para eles aliviarem o leite dela. Agora vamos para outra ninhada, aqui, são mais de sessenta filhotes. Três horas da manhã, alerta máxima aqui no sítio, ó, tudo alagado, ó, tudo alagado, olha, todo o meio da água despludo, olha, o vinho está enchendo, olha, olha os cachorros, ó, encercado os cachorros, tudo debaixo da água, olha, olha aqui, olha, está fundo aqui, olha, os cachorros tudo debaixo da água, vão ficar tudo debaixo da água, olha. Alerta máxima, estou subindo com os cachorros todos lá para dentro de casa, olha, aqui. Estou subindo com os cachorros todos, cara, vai alagar tudo aqui, o vinho enchendo, tudo cheio, olha só, tudo cheio, todos os cachorros, e eu sozinho aqui para tentar dar um jeito, e eu vinho logo ali. Tudo água, olha, é tudo, é tudo fundo, ó, tudo, arrastou as casinhas todas, olha, é uma lagoa, o fício está uma lagoa, e ali é o cercado de todos os cachorros, olha, tudo uma lagoa, olha só, madeira boiando, olha, tudo uma lagoa, ali é todo cercado dos cachorros, tudo debaixo da água, estou subindo com todos lá dentro de casa, eu estou sem luz aqui, a luz acabou, estou de lanterna aqui, estou com a lanterna sem luz aqui, sem luz dentro de casa.